Eu nunca tinha sido candidato, fui candidato pela primeira vez e vim para a eleição, para ganhar essa eleição, para ser sério, para vir fazer uma história, como já disse, nesse primeiro mandato nosso. Mas fiz para as ruas, bati nas portas, olhei nos olhos e pude dizer como ia montar e fazer um mandato participativo junto da população, que precisa o seu interlocutor daquelas comunidades com a Prefeitura do Recife. Eu preciso ir buscar ações da Prefeitura do Recife para as comunidades, porque essa é uma das atribuições do vereador do Recife.